A conjuntura política nacional nos convoca a refletir sobre a realidade. Renato Rabelo, presidente nacional do PCdoB, fala em uma edição especial do Palavra do Presidente para você, internauta do Portal Vermelho, sobre o que está em jogo nesse complexo momento. Alerta sobre a investida da direita e destaca qual o papel dos comunistas nessa luta política. Renato, seja bem-vindo a essa edição especial aqui do Palavra do Presidente em vídeo. E assim, já de cara eu queria que você já sinalizasse, como é que a gente tem que entender e se preparar sobre essa investida? A direita se arvora, a presidenta vem de um pronunciamento do 8 de março, sinaliza qual é o posicionamento do governo, pede um voto de confiança, o PCdoB compõe essa base, como é que os comunistas devem se posicionar? Olha, primeiro é preciso nós atentarmos para a singularidade do momento. É um momento muito especial. Por quê? Porque nós estamos diante de uma grande investida da direita, uma investida golpista contra o mandato constitucional da presidenta da República. Nós temos que enfrentar essa investida. Por isso que no primeiro plano, no dia 13, nós temos que colocar no centro o mandato da presidenta. A defesa constitucional do mandato da presidenta pela legalidade, pela construção do país. Essa é a questão fundamental. Existem os exemplos históricos. Aliás, a história ensina e cobra. E é importante nós salientarmos que em 1954, também acabou a esquerda, boa parte dela, caindo na armadilha da direita. Como também em 1964, com Goulart. Nessa hora, nós não podemos vacilar. Nós temos que exatamente compreender que eles se uniram. Eles estão unidos contra o mandato da presidenta da República. E nós? Evidentemente que nós temos que enfrentar essa investida, nos unindo em defesa do mandato constitucional da presidenta da República. E é evidente que nós vamos também defender os direitos dos trabalhadores, a Petrobras, uma reforma política democrática. Mas o primeiro plano, o alvo principal nosso, é exatamente a defesa desse mandato. Porque eles se juntam contra esse mandato. É claro. Portanto, a ameaça maior é essa. Essa que é a questão do momento. E no dia 13, nós devemos estar unidos. Unamano. Unamonos. Em defesa do mandato da presidenta da República. Em defesa da Petrobras, dos direitos dos trabalhadores. Mas a grande ameaça é exatamente manter esse mandato, que nós fomos os responsáveis. Nós fazemos parte desse projeto. Nós não podemos exatamente nessa hora ir para a defensiva e fazer o jogo deles. A cedência nessa hora é perigosa. Portanto, é importante essa questão da ameaça maior que pesa sobre nós. Essa é a nossa compreensão. Portanto, depende nesse momento a defesa do mandato da presidenta da República. Tchau. Tchau. Tchau.